Tá fuçando nas panelas, é? Viu? Vou falar, velho. Falar um trem por você. Falar um trem por você. Fazer o quê? Falar um trem. Falar um negócio. Senta aí. Senta aqui. Vamos conversar. O que que é? Você não sabe da maior. Do quê? Eu recebi uma ligação agora de pouco. De quê? Das lojas São José. Das lojas São José. Lojas o quê? São José. São José? É. É. Tem um rapaz que ele é dos Estados Unidos. E ele trabalha nos Estados Unidos. E ele acompanha o vô lá dos Estados Unidos. Nossa. É. Lá do outro lado do mundo. Você vê, né, vô? Como que a coisa abrange muita gente. Vai longe, né? E ele fala que todo dia... Ele é do Brasil. Mas ele mora lá agora e trabalha lá. Tem uma empresa lá. E ele fala que todo dia, quando ele viaja de uma cidade pra outra, ele fica assistindo seus vídeos. E fica lembrando do pai dele, do vô dele. Porque você é uma pessoa muito simpática, carismática. Que tem um coração muito bom. É uma pessoa que é um exemplo de ser humano pro mundo todo, sabe? Que nem eu tava falando hoje pro Zé Antônio, né? É. Eu falei, ó, você tá... Não sei como. A gente foi chegar num ponto desse. Ele falou, acontece que você merece. É. Porque se você é uma pessoa... Tudo de bom tá com você. É isso mesmo, vô. Então, caiu, acontece o seguinte. A gente, desde criança, veio naquele ritmo da pobreza. Da pobreza, né? É um ritmo de riqueza. É um ritmo de pobreza. Então, a gente fazia as coisas tudo certinho, não prejudicava a vida de ninguém. Gostava que as coisas iam certa, trabalhador, honesto, direitinho. Você tem sempre a ganhar. Porque eu vou te falar, Caio. Que eu trabalhei na minha vida, viu? Eu sei, eu sei. Você nem queria saber a quantia que eu trabalhei. Te põe na tua cabeça... Só isso aqui. Quando eu tinha 30, 40 anos, né? Põe na sua cabeça. Eu vou pôr. Ó. Eu trabalhava de pedreira. Burro, duro. Eu gostava que a coisa ia rendir mesmo. Eu era músico. Então, tá tomando seu tempo. Ó, minha música, eu tenho que chegar em casa, estudar as músicas com o instrumento. Eu tinha que ensaiar. Chegava no sábado, eu tinha que tocar. Saia do baile, já estava em uma condução me esperando para me caçar ou pescar. Nossa. Tudo isso aí. Caçava e pescava. E fora as outras coisinhas que a gente fazia dentro de casa. Então, quer dizer que eu não tinha tempo de nada, 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 nada. Minha vida foi sempre apertada. E a gente dava valor na gente. O que acontecia com a gente, tudo direito aí. Puxa, lá, virei. Olha, a gente não tem forda de nada, nada, nada. Nunca na minha vida pensei em ficar rico. Nunca. E tive boas oportunidades. Nunca ligou para isso, né? Não, não, nunca liguei para ficar bem de vida, não. Pegava mesmo. O que eu ganhava, empregava em casa, tudo direitinho. Não procurava de projuricar ninguém. Tá certo. Vô. Isso é bom, hein, vô. Hã? Isso é bom demais. É bom. É uma lição de vida para as pessoas. É lição de vida. Não é? Porque se uma pessoa vinha, vem me falar para mim hoje... Por que que você não pega a grana lá do povo aí? Eu não... Não, não faço um serviço desse. Não faço um serviço desse porque a gente é honesto. Eu sei. E dei sempre o valor para as pessoas que trabalhavam. Ah, isso é. Porque se está trabalhando, fazendo esforço, tudo, é porque precisa. Exatamente. E graças a Deus caiu. Eu tive uma vida muito boa. Muito boa, né? Não posso reclamar de nada, 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 absolutamente, porque sempre minha vida foi muito boa. Deus abençoa, né? Deus abençoa, né? Quando a gente faz as coisas certinho, Deus está sempre com a gente, né? Perfeitamente. Nunca falta... Eu quero dizer que se eu levei minha vida inteirinha, há mais de 60 anos, sempre aquela honestidade, sempre ali, sempre tudo certinho, uma hora ou outra vai aparecer, né? Como está aparecendo. Agora está aparecendo. Está aparecendo. É. Ei! Ei! Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp para dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Nessio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo porque você não vai arrepender.